... ... ... ... ... ... ... Ernesto, vocês são... ... ... ... ... ... ... ... como o pai de vocês continuou, exime o major dependência do exército vamos lhe calar mas não é a verdade que vocês querem com essa tal comissão atenção jornalistas, esses são os meus filhos Ernesto e Conceição, eles dizem que são de esquerda sujeitos preocupados com a causa trabalhista do mundo, Ernesto e Conceição meus filhos que abandonaram o pai Manzillo alegariam estar protegendo de uma tal comissão da cidade estão conseguindo com a tal comissão da verdade arrancar algo de alguém do exército já lhe disseram que matamos? nunca dirão meus filhos, nunca dirão só eu direi a verdade a vocês a presidente a presidente deu o depoimento o alberto disse como fazia as perguntas que ele ridicou nem quando eu vim a Bahia ele me deixou em paz a comissão serve para os crimes de 2011 eu quero dar o depoimento me calar? mas não é a verdade o que vocês querem com essa tal comissão? eu vou ser preso? justo, mas não é isso que vocês querem? prenderem todos nós velhinhos que se estivessem em seus cantos aposentados seremos apenas velhinhos esperando a morte chegar não querem prejudicar a vida dos militares que tanto fizeram com a nação? sim, então, eu sou um militar sim, exatamente lembraram agora, não é? é de leuza e odiar o que vocês fizeram comigo um militar mais pai de vocês e quer me saber quer me saber de uma coisa mesmo sendo meus filhos não me apanharam de pro céu fora de casa não porque a surra ia ser dentro dela a sede ia ser o quarto de vocês era só ter nascido um pouco antes nascido com a morte do Tancrego eu não queria que vocês ficam falando de Móis não, não, fiquem fiquem para ver o pai de vocês sendo humilhado por causa dessa ideologia idiota dessa utopia que só cria bagunça no mundo por isso, deixamos esse açúcaros aqui! antes disso eu atenderei no jornal de distância a senhora viu tudo eu tinha pedido para a senhora me segurar todos os dias esse que me fermeram me traz um sorriso falso no rosto que com certeza ele sorri para todos os velhos desse lugar todos os domingos uma feia testemunha de Jeová aparece para ler trechos da Bíblia a senhora viu tudo a senhora viu tudo a senhora viu tudo, não? a senhora tinha a obrigação de me segurar Deus não, Deus não me impedir eu, eu me sinto obrigado eu, sim, Deus Deus não, Deus não ia me segurar porque eu me sinto obrigado ele não ia me segurar porque eu me sinto obrigado a ser obediente a ele é mentira eu valorizo a obediente a essa coisa de morte valorizo e não obedece mas a senhora eu não sei que a senhora quisesse eu não sei que a senhora quisesse me vim do inferno nossa senhora da conceição da praia santa qual eu sou devoto eu não acredito que no momento derradeiro a senhora a senhora a senhora eu passei a vida toda sem sem matar pra só agora sujar minhas mãos a senhora viu tudo que puraidade louca é essa de ver a gente cometendo a bondade só pra dar o troco depois só pra me mandar pro inferno eu não vou não é jovem não vai pro inferno santa maldita santa maldita santa maldita santa maldita